E aí galera, seja bem-vindos ao canal W Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e o seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje vamos dar continuidade no projeto da Saveiro. Hoje retiramos a grade do vidro traseiro dela. Então fique com o vídeo. E aí galera, no vídeo de hoje vamos tirar a grade do Vigier da Saveiro G6. Primeiro tivemos que tirar a lona, depois retiramos essa parte de plástico que fica aqui por cima e depois retiramos outra parte de plástico que fica aqui na lateral. Aí agora, repare aí que é só parafusar e se parafusar que a grade sai. Agora, fique com o vídeo galera. E aí galera, vamos lá. E aí galera, vamos lá. E aí 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 Agora, depois de retirar a grade, montamos tudo de volta e ela está pronta, sem a grade do VG. Então se você curtiu, deixe seu like, seu comentário e tamo junto, se inscreva no canal.